Olá pessoal, eu quero dar aqui mais uma dica para você que quer ser palestrante, é a respeito das pessoas que se aproximam dos palestrantes, ofertando oportunidades para que esses palestrantes então possam ganhar uma referência no mercado, possam ser conhecidos e tudo mais. E nisso aparecem pessoas ofertando, por exemplo, cursos caríssimos, ou possibilidades, por exemplo, de fazer alguns tipos de consultorias cujos os resultados são incertos, ou, de repente, possibilidades de participar de eventos até mesmo fora do país, ou possibilidades de participar de grandes feiras de negócios e lá você tem a oportunidade de palestrar, só que quando você chegar lá você vai palestrar, às vezes por 15 minutos apenas, e você não tem ali condições de, de fato, divulgar o seu nome. Gente, o que você precisa hoje para você ter sucesso, na verdade, depende muito mais de você do que das pessoas que estão à nossa volta. Olha só, quando você constrói uma carreira, quando você investe na sua carreira, quando você é bem orientado sobre o que você tem que fazer, quando você tem disciplina, você, na verdade, não precisa de pessoas à sua volta para poder levar o seu nome para frente, porque, na verdade, você mesmo consegue construir o seu nome. Veja bem, eu não estou dizendo para você que você não vai utilizar pessoas, parceiros, que você não vai usar, você não vai depender de pessoas para você ser bem-sucedido, porque você precisa, de fato, do mercado ter parcerias. Você precisa ter um relacionamento com contratantes, promotores de eventos e tudo mais. Mas você precisa tomar cuidado com aquelas pessoas que se aproximam de você e elas exigem que você faça um pagamento ou um investimento para que você realmente possa ter um resultado. Aí você vai lá e gasta um dinheiro significativo, às vezes, e quando você vai ver, você não consegue ter resultado. Por quê? Porque você não tem, às vezes, os elementos básicos para uma carreira de um palestrante bem-sucedido. Não adianta nada você fazer uma palestra no Japão, por exemplo, se você sequer tem um livro publicado aqui no Brasil, entendeu? Ah, porque você fez uma palestra no Japão, você nem vê que você vai ser contratado pelo Brasil todo só por causa disso. Gente, eu não acredito nisso, tá? E eu tenho ampla experiência nas pessoas que participaram de determinados programas que pagaram caro para participar desses programas que continuam estagnados na mesma situação. Então, muito cuidado com relação a isso. Eu não estou querendo dizer que você não deva investir, por exemplo, em alguém que desenvolva o seu site, em alguma assessoria de um coach com uma pessoa que é conhecida no mercado, que tem experiência no mercado de palestras, num treinamento de oratório, eu já falei isso nos vídeos anteriores. Mas eu não estou dizendo que você não tem que investir nesses aspectos. Você tem que, de fato, investir sim. Eu mesmo já fiz coach com alguns agenciadores, mas eu paguei pelo coach, mas pelo conteúdo que eles estavam me passando. Eu não paguei pela promessa de que eles iam levar o meu nome para ter visibilidade no mercado. Não foi por isso que eu paguei. Eu nunca paguei por isso, e também não acredito que isso seja o sucesso, a fórmula do sucesso para você. O que eu acredito que realmente seja a fórmula do sucesso é você construir uma carreira, uma carreira que você vai construir, muitas vezes, na maioria das vezes, sozinho, sem depender das pessoas, sem contar com as pessoas. Você vai ter pessoas que vão te apoiar, mas essas pessoas, elas não vão construir a carreira por você. Você vai ter que construir a sua própria carreira. E você só vai construir a sua própria carreira com os elementos que eu já citei. Tendo disciplina, tendo informação, tendo autoconhecimento, tendo embasamento técnico naquilo que você diz, tendo conteúdo, tendo desenvoltura de palco, tendo vários elementos fundamentais, construindo a sua marca no mercado. São elementos que você realmente vai precisar para você ter sucesso. Então, muito cuidado com as pessoas que se aproximam de você ofertando soluções para você ter uma carreira de sucesso. e você vai lá e gasta dinheiro e acaba continuando no mesmo lugar. Porque o problema não está nisso. O problema está em outros fatores. Tá bom? Boa dica para você e desejo já muito sucesso. Grande abraço. Até o próximo vídeo.